Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e pô, eu tentei velho, eu tentei várias vezes aqui, tentar dar uma moral, tentar dar um apoio, eu tentei várias vezes até mudar a cabeça de vocês aqui do canal em muitos momentos aqui, mas infelizmente não dá velho, não dá pra continuar com o Gilmar Dalpozo, tendo em vista todo o trabalho pífio que ele vem fazendo no esporte, e ontem pra mim foi a gota d'água velho, pra mim foi a gota d'água, né, a frase que o Gilmar Dalpozo, ele falou pós-jogo, a coletiva já é um show de horrores, mas ontem parece que foi pior, cada vez mais vai se tornando pior, e parece que ontem foi pior, e o pior de tudo dentro dessa coletiva é enxergar que o Gilmar Dalpozo, ele tá perdido, ele tá perdido, ele simplesmente não sabe o que fazer, é como se ele tivesse lá uma Hilux e não soubesse dirigir, é basicamente isso, fazendo um comparativo bem escrachado, eu vou tá falando pra vocês nesse vídeo aqui, sobre essa coletiva terrível, bizonha, e vou falar um pouquinho também sobre a minha opinião de que não dá mais pra continuar com o Gilmar Dalpozo, não dá mais, e se o esporte não tomar uma atitude agora, agora, a partir de agora, realmente, a responsabilidade é totalmente da diretoria, é totalmente da diretoria, então fica até o final do vídeo pra você entender o que eu quero falar, só quero pedir logo de cara pra você que não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, cara, que aqui é conteúdo todo dia, toda hora, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo do esporte, então pra você não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, agora que você fez tudo isso, vamos lá falar, porque não dá mais pra continuar com o Gilmar Dalpozo. Bora lá, cara, porque ontem, ontem o esporte fez uma partida bizonha, eu acho que não tem ninguém que possa dizer o contrário, eu acho que não tem ninguém que vai aparecer nesse comentário aqui pra dizer que o esporte jogou bem, pra dizer que o esporte teve uma intensidade no jogo, pra dizer que o esporte não merecia perder, pelo contrário, né, eu acho que o futebolzinho apresentado pelo esporte, ele merecia sim perder, e eu não vou tirar o mérito do CRB, o Daniel Paulista, ele deu um nó tático, como se fala no futebol aí, em cima do Gilmar Dalpozo, ele entendeu que o esporte joga sempre da mesma forma, entrou com três zagueiros pra jogar por uma bola, conseguiu um pênalti, realmente ali, naquele pênalti foi lá e converteu o Anselmo Ramon, é um exímio batedor de pênaltis, e depois, cara, ele só administrou o jogo, quando o esporte tentou tomar a rédea novamente do jogo, ele colocou, acho que é o William Oliveira não, é o William Correia, eu acho que ele colocou pra jogar, o volante, e organizou novamente, depois que ele colocou o William Correia, o time já basicamente conseguiu três finalizações e destruiu qualquer possibilidade do esporte de reação do jogo, então o Daniel Paulista tá de parabéns, fez um excelente trabalho contra o esporte, né, e o Gilmar Dalpozo fez mais um trabalho horrível, e o grande problema, gente, é que ele passou de um nível que a gente olhava e achava, não, o time, ele tá tentando encontrar alguma coisa, ele não sabe o que fazer, o Gilmar Dalpozo, ele está perdido na frente como técnico do esporte em Recife, ele não sabe quem substituir, ele não sabe quem escalar, ontem foi um show de horrores, ele botou novamente o Gilmar pra jogar pela direita, o Gilmar não rende pela direita, cara, não tem quem coloque isso na minha cabeça, o Juba não rende pela direita, ele colocou o Everton Felipe junto com o Giovanni, os dois não tem condições de jogar 90 minutos, então você tem dois meias, você coloca um em cada tempo, ele colocou os dois juntos, colocou o Everton Felipe de ponta direita no início do jogo, o Everton Felipe nunca rendeu nessa posição como ponta direita do esporte, então foi um show de horrores, e pra finalizar o show de horror, pra finalizar com chave de ouro realmente, o Gilmar Dalpozo vai na coletiva, na coletiva de imprensa, o que eu acho que é mais complicado ainda pra ele, porque você pegar o cara que fez tudo errado e jogar logo de cara na cova dos leões, vai ferrar realmente mais o cara, e foi o que aconteceu, perguntado sobre o jogo, o Gilmar Dalpozo soltou a pérola que realmente é, que vai com certeza estar estampado em todos os jornais, todos os blogs, todos os canais do YouTube nesse momento, que é, estou feliz pelo desempenho e triste pelo resultado, Gilmar, você está feliz por que desempenho? Qual é o desempenho que você está feliz? A sua equipe está jogando de forma horrível, tirando a defesa, que o mérito da defesa nem é seu, porque a defesa do esporte já era boa desde a época do Jair Ventura, né meu amigo? Não tem mérito nenhum, não tem desempenho nenhum, o time não foi eficiente no meio-campo, o time não foi eficiente com os volantes, o Willio Oliveira e o Bruno Matias fizeram outra partida ridícula, novamente, o time não foi bem, tirando o Sander, tirando o Sander, Sander, Rafael Thierry e Sabino, ninguém foi bem nessa partida, cara, o Búfalo continua muito mal, o Juba também não jogou bem, o Giovanni fez uma partida muito ruim, então assim, qual é o desempenho que você está feliz, cara? me fala qual é o desempenho, tenta, explica para a gente, o desempenho da equipe foi bom por conta disso, disse e disse, sabe o que você não vai explicar? Porque não existe, não tem o que você falar, então assim, cara, como eu falei no início do vídeo, enquanto o time estava realmente ali, mesmo jogando mal, mas dentro do G4, beleza, nesse momento o esporte está dentro do G4, mas vai sair, vai sair possivelmente, porque ele abriu a rodada e tem vários times que vão jogar agora e dificilmente, vai ser um milagre o esporte se manter no G4 nesse momento, essa é que é a verdade. Então qual é o desempenho que você está feliz, cara? Então assim, a partir desse momento, tá? A diretoria tem que tomar uma atitude, não dá para ter mais uma semana com o Gilmar Dalpozo, mesmo que o esporte vença a Ponte Preta, jogando o fino do futebol, né, destruindo, o jogo foi crescendo de 10 a 0, não dá para manter o Gilmar Dalpozo. E agora vai vir a sequência mais complicada, vem aí Bahia, vem aí Cruzeiro, vem Grêmio, vem Vasco da Gama, vem uma sequência muito pesada e se não tiver uma mudança de âmbito, de âmbito nesse time aí, se não tiver uma mudança ali entre os jogadores, você viu que o Giovani foi substituído P da vida, isso mostrando que não tem nada bem no elenco ali do esporte, não, ele saiu, chutou uma garrafinha com raiva, então não tem esse mar de flores que está se pregando, não. O time do esporte tem tempo para treinar e não consegue treinar. E agora vai ter uma sequência bem corrida, vai jogar de 3 em 3 dias, em 4 em 4 dias, então basicamente ele não vai ter treino. E aí, como é que vai ser? Vai manter o Gilmar Dalpozo fazendo o que está errado? Fazendo o que não está funcionando? Então, está na hora da diretoria do esporte agir, está na hora do presidente Yuri Romão agir, está na hora do Augusto Carreiras agir. Eu acho que vão mudar agora? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Pela coletiva do Jorge Andrade, que é o executivo de futebol, eu acho que na cabeça dele está tudo maravilhoso. O trabalho está sendo muito bem feito, pela coletiva dele. Inclusive, eu vou deixar até o link na descrição aqui, para você depois ver a coletiva completa, tanto do Gilmar Dalpozo, eu não sei se tem a do Jorge Andrade, mas eu acho que deve ter, a do Gilmar Dalpozo com a do Jorge Andrade. Ou seja, um trabalho pífio que vem sendo feito, ou muda agora, ou realmente a situação vai ficar insustentável. E aí, meu amigo, se o esporte não subir esse ano, pode preparar, porque vai ser a grande derrota dessa diretoria, que pode mudar agora. Pode mudar agora. Eu não vou falar nem nome de técnico, porque tem uma porrada de bom técnico livre aí. Mas a hora de mudar é agora. Ou muda, ou não vai subir. Não vai conseguir. Não pensem que o Vasco vai ficar nessa campanhazinha, não. O Vasco vai melhorar. E o Vasco vai comer essa valinha do esporte. Ou acorda, ou já era. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Vocês concordam? Não é possível. Vocês concordam comigo que tem que mudar para ontem esse técnico? Deixa aqui nos comentários, que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, assim que tiver qualquer outra informação, paro tudo e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.